Olá pessoas, eu sou o Raul, e se você querendo ou não... Então galera, se você gostou muito do que traz vídeo desse canal, qual é esse vídeo, né mulher? Pra crianças... Do Fala de Tudo, na descrição do vídeo... Tô até vendo... Né? Tchau. Ai Deus... Um bebê... Ah, um monstro... Sim, isso é desenho para crianças. Antigamente os desenhos eram mais sérios e sombrios e não tinham mimimi e mongolices como os de hoje. E eu vou ser uma médica. Vou ser uma enfermeira. E eu vou ser uma médica. Você é retardado. Havia diversas cenas sinistras e medonhas e os vilões eram realmente cruéis e assustadores. Faziam qualquer criança borrar as tripas. E eles sempre morriam das piores formas possíveis. E vamos começar o nosso super tema de hoje com um dos clássicos. Um dos mais clássicos da Disney. E aquele lugar escuro lá? Um gato de samba. Um lindo leãozinho que quando nasceu foi uma grande festa na África. Aonde até os animais que um dia seriam comidos por ele compareceram como os elefantes, as zebras e até os veados. E que quando crescer, iria se tornar o futuro rei da África. Só que ele tem um tio escroto chamado Scar. Um leão invejoso e que provavelmente dá ré no Kibe. Estranho. O Scar querendo se tornar o rei, não gosta nada do nascimento do Simba. Sarabe e eu não vimos você na apresentação de Simba. Foda-se. E ele então bola em plano bolado com as sienas para matar o pai e o filho. Tadinho do pobrezinho do Simba. Ele só queria ser um leão livre e feliz. Ninguém sabe que eu já dei. As sienas então espantam os bichos que não se imoram. Para pisotearem o pobre do Simba. Nossa. Ai sim, foi um joguinho muito legal. Mas o seu pai o salva. Só para ser morto pelo lazarento do Scar. Irmão. Me ajude. E morreu. E então o Simba foge com o rabo entre as pernas para nunca mais ser visto. E depois de quase morrer de fome igual a um venezuelano. Ele faz novos amigos e consegue. Ah, mano. Será que a gente pode estar muito bem na jornada não. O Brasil não está muito morre não. Sobreviver comendo só insetos. Ah, o que é isso? Comida? O que parece? Que nojo. Gostou de buceta? Ele então cresce e me apre o tênis na cara e decide voltar. Jesus. Ai, cara. Manda. Ele ficou de surpresa. Que até sem reação. Para enfrentar o seu último alívio. Me dê uma boa razão para eu não lhe arrebentar. Depois de uma das brigas mais toscas que eu já vi. Simba joga seu tio na vala. Só para ele sobreviver para depois ser morto pelas suas próprias companheiras. Não, olhe. Deixe-me explicar. Não, não. Vocês não compreendem. Não, eu não quis saber. Eu não quis saber. Eu sou. Tentou apelar, mas foi violado e devorado. Foi violado. Fala mágico, espelho meu. Quem é mais bela do que ele? Ah, sabe o que eu estava vendo? Que você sabe que a Branca de Neve não é a Branca de Neve, né? E os sete anões vai ser tudo adulto e ainda tem uma mulher ainda, né? Trabalhadora lá e tal. Não é mais anão. Não pode. Sério. Isso não é caralho não, né? Nem meme. E você sabia que essa famosa frase vai ser tirada no filme? O Gal Gadot estava falando que eles tiraram essa frase. Existe alguma mulher mais bela que eu? Para as outras mulheres que não se sentem. Para não ter competitividade entre as mulheres e dizer que é mais bonito. Ou seja, é a Branca de Neve que não é a única coisa de Branca de Neve que tem o nome do filme. É verdade. A Rainha Malvada. Branca de Neve. Essa história todo mundo conhece. Conta sobre uma rainha cheia de recalque que tem inveja da beleza da Branca de Neve. Uma mulher linda que tem alguma esclerose já que ela fala com animais. O próximo que cagar na minha cabeça eu vou jogar dentro do pulso. E de pele tão branca que deveria se chamar Branca de Fome. A Anêmica também é apaixonada por um príncipe. Ô sua vaca. E a rainha tem inveja já que ela tá uma velha toda carcumida e caída e não consegue homem nenhum. E manda o seu capataz matar a Branca de Leite. Branca de Leite. Mentira. Na verdade na hora H ele peidou na farofa. A macubeira ela quer acabar com a sua vida. Mas por que eu sou tão funfa? Ela corre toda apavorada para dentro do pulso. E se assusta com praticamente tudo que aparece pela frente. Depois de toda aquela palhaçada na casa dos anões. A rainha resolve se transformar na minha sogra para matar a Branca de Neve com uma maçã venenada. A imbecil come a maçã e a bruxa foge. Agora que eu matei eu vou embora. Os anões correm atrás da velha querendo comer o seu fígado. Até que chega a mulher a caralho. E a chisca fede. A bolsa. Credo. Ursula. A pequena sereia. Conta a história sobre uma sereia que se apaixona pelo rito rapaz humano. Só que ela tem um grande problema. Ele é um humano e você é uma sereia. E tem um outro problema maior ainda. Ela não tem buça. Então para ir lá fora conquistar o rapaz sem nem mesmo ter um emprego ou dinheiro. Ela pede uma chongumana para a bruxa obesa do mar. Pode fazer isso? Que com uma macumba ela dá uma para ela. No final do filme eles enfrentam a baleia azul. E ele consegue enfiar uma estaca cheia de tétano no bucho da bruxa. Resultando numa das mortes mais legais. Muito maneiro. Depois disso ela se casou com o príncipe. Largando sua família e amigos por um homem que ela mal conheceu. Gastão. Esse aqui é um dos meus favoritos. Linda animação e belas canções. Músicas de família. Conta a história de um cara que virou um cachorrão chifrudo. E precisa de um amor verdadeiro para voltar a ser normal. O que no final ele acaba conseguindo. Mostrando que não importa se você é feio como o diabo. Se você for rico e tiver um castelo. Você vai conseguir se casar com uma mulher bonita. Só que nessa história também tem um homem chamado Gastão. Que quer também passar a salsicha na Bela. E sabe quem será a esposinha? Quem será? Você! Mas se vê o pobretão e a Bela quer nem saber dele. Então o Gastão com dor no chifre vai até o castelo da fera para matá-lo. Na luta dos dois conos o Gastão consegue enfiar uma peixeira no rim da fera. Mas o burro se desequilibra sozinho e cai humilhado no fosso do castelo. Morreu todo quebrado. Caiu e morreu. Daí acontece uma macumba de catimbó sem explicação e a fera vira um cara cabeludo. De catimbó. E então todos dançam felizes e contentes no salão do castelo. Enquanto o corpo do Gastão apodrece e é comido por ratos. Padre Frollo. O Corcunda de Notre Dame. O padre Frollo é o vilão mais asqueroso da Disney. Além dele ter matado a Mando Corcunda. Quase jogou ele ainda a beber na fossa cheio de bosta da cidade. Mas resolveu ficar com ele com medo de punição divina. E prendeu o pobrezinho lá na torre da igreja como um escravo. E lá na torre ele cresceu até vida adulta tendo só a sua mão como amiga. Mas ficou tanto tempo sozinho que ele ficou meio retardado. E na cidade de Notre Dame é onde também vive a Bela. Alá ela aqui. Mora uma mendiga chamada Esmeralda. Uma linda cigana no qual o coitado do Corcunda se apaixona. Achando que vai ter alguma chance com ela com essa cara de desarranjo intestinal. E o padre que é provavelmente virgem também. Tem uma inve... É já danada do Corcunda já que ele também queria dar uns pega na mendiga. E ele não pode devido a sua crença religiosa. E no final do filme ele cheio dos ódio no coração tenta matar o Corcunda e sua amada. E ele vai castigar os maus e nas chamas do inferno eles vão arder. Caiu abraçado na trolha do tinhoso. Morreu feia no fogo do inferno. E se você acha que no final o Corcunda fica com a sua amada. Você tá enganado. A safada preferiu ficar com o soldado bonitão. Mostrando que não importa se você for uma boa pessoa e tiver um bom coração. Se você tiver um calombo como se os bagos de um elefante tivesse nascido nas suas costas. E um rosto como se você tivesse levado uma marretada. Você jamais conseguirá uma mulher bonita. Obrigado Disney por me fazer sentir melhor. O Rei de Chifres. O Caldeirão Mágico. Esse aqui é o filme da Disney mais sinistro de todos. Com várias imagens grotescas e cenas pesadas de traumatizar qualquer criança. Inclusive teve cenas tão amedrontadoras que afugentou famílias e teve criança chorando durante os testes. E tiveram que cortar várias cenas como essas onde apareciam pessoas derretendo. Caralho. Oh isso é horrível. Vem moco. O vilão da sua filha é um bichão que parece o próprio capiroto em pessoa. Nosso tempo é chegado. E a voz dele é a mesma voz que lê as placas do pica-pau. Ilha do diabo. Carandiru. Sing Sing Alcatraz. E peraí de outros. Matem. A história do desenho é tão maluca que só um cheirado no lomló consegue entender. Só sei que esse diabão quer ressuscitar os defuntos usando um caldeirão para dominar o mundo. E no final esse troço peludo que parece um filho abortado do Tony Ramos resolve se sacrificar para acabar com os planos do capetão se jogando no caldeirão. É uma das cenas mais horríveis de sacrifício que já vi num desenho animado. Agora saia da frente. Não. Porque não deixa seu amigo morrer. Taran tem muitos amigos. Porque não tem amigos. Ruggie. Não. Não pule. Não. 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 Oh não. O caldeirão começa a menstruar e sugar tudo e a todos. Igual a boca da Rita Cadillac. Incluindo o chifrudo que mostra uma das mortes mais sofridas e gráficas jamais vistas num desenho da Disney. Não. Não. Ah. Que coisa horrível. Também concordo. Maneiro. Bom. Se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E agradecendo aos membros do canal. Qual é, mano? A gente não tem dinheiro pra pagar pro processo não, cara. Faz a gente milha as paradas, né, mano? Que é foda. Que é foda, peraí. Ai, mano. Ai, eu jurava que ele ia fazer um comentário daquela gorda lá, mano. Uhum. Tipo. Eu acho que ele teve consciência que, tipo, é caro o processo. Mas eu sei que a gente vai saber. Mano, os melhores comentários são dele. Não tem como, mano. Não tem. E o Zé, o Zé, o Zé, a música, mano. De onde que ele tira aquilo? Mas eu sei que a gente vai saber se gostar desse vídeo. Se gostou desse seu like, se gostou do vídeo, compartilhe com todos os membros de nossas redes sociais. Se gostou do vídeo, compartilhe com todos os membros de nossas redes sociais. Beijinho. Valeu. Tchau, tchau.